MÚSICA 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 Chegando para uma aula de revisão, essa é a nossa aula 14.2, tá bom? E na aula de hoje nós estamos falando sobre o que? Substância, os componentes orgânicos das unidades celulares, é isso mesmo. E dentro desta aula nós vimos um grupo de componente orgânico importantíssimo, que são os nossos carboidratos. Vamos então para o nosso quadro? Olha lá, aula 14.2, componentes orgânicos da célula, carboidratos. E nessa aula, gente, a gente viu que os carboidratos, como um geral, em um contexto geral, a gente lembra ou associa os carboidratos com açúcares, né? Com moléculas mais adocicadas. Porém, a gente viu que os carboidratos nem todos são adocicados. Nós temos um grupo específico, nós temos um grupo específico que não tem esse sabor adocicado. Mas todos eles vão nos ajudar, ou a grande maioria deles vão nos ajudar a obter energia, certo? Então, por isso que os carboidratos são conhecidos como fornecedores de energia. E aí eles recebem uma classificação. Na verdade, três classificações especificamente falando. Os monossacorídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Num grupo dos monossacarídeos, nós vamos ter um único tipo de carboidrato, tá? Um único carboidrato. E aí, dentro desse grupo, a gente viu lá a glicose, não foi? A glicose, que é produto do processo fotossintético dos organismos autotrópicos, né? E essa glicose, ela tem seis átomos de carbono. Seis 6H12O6, lembram? Glicose. Mas nós temos também, dentro desse grupo dos monossacarídeos, os que vão ter apenas cinco átomos de carbono, chamados de pentoses. E aí a gente viu essas pentoses, que podem ser a ribose ou a desoxirribose. Eles estão presentes tanto no RNA quanto no DNA. Tá bom? Então, a gente viu isso. Esses monossacarídeos podem ter cinco ou seis. E aí, dependendo dessa quantidade, eles vão ter uma nomenclatura. Pentoses, hexoses. E aí a gente viu, dentro das pentoses, esses dois açúcares, né? Esses dois carboidratos, esses dois glicídios, que vão formar a molécula de DNA e RNA, que são os nossos ácidos nucleicos. Tudo bem? E aí, nós vimos dentro do grupo dos oligosacarídeos, que estão classificados. O oligo quer dizer pouco. Porém, mais do que os mono, né? Então, aqui a gente vai ter de dois a dez monossacarídeos. Tá bom? E aí, a gente falou do grupo da sacarose, da lactose e da maltose. Onde a gente vai ter frutose e glicose, glicose e maltose, né? E aí a gente vai tendo aí a junção, maltose aqui no caso, duas moléculas de glicose. Tá bom? Cada um desses grupos são importantes e eles estão presentes dentro do nosso hábito alimentar. E aí a gente viu também os polissacarídeos, que aí são vários, centenas de monossacarídeos. O que que liga um ao outro? É a presença dessa ligação glicosídica. Tá bom? No caso, pra formação deles, essa união, eu tenho que ter sempre um processo de desidratação, perda de água, pra que essa ligação glicosídica se forme, tá bom? Tanto nos olíquos, quanto nos polissacarídeos. E aí, dos polissacarídeos que nós falamos, nós vimos o amido, a quitina, a celulose e o glicogênio, que vão funcionar tanto, olha aqui pra mim, que vão funcionar tanto como reserva energética, amido e glicogênio, célula vegetal e ser animal, quanto também vão nos servir como fonte estrutural, né? a celulose e a quitina também. Tudo bem? Então, a gente vai deixar você agora com a sua atividade e já já a gente retorna pra trabalhar cada uma das questões juntinhos. Tchau! E aí, meu povo, e aí? Como é que foi a resolução das questões? Tranquilo? Tranquilo, favorável, professora. É sempre assim. Ó, na aula de hoje, nessa resolução das atividades, eu não lembro se são cinco ou se são seis questões, a pessoa tá meio bugada da cabeça. Mas vocês já sabem aí, porque você acabou de realizar essas atividades, né? Então, vamos junto? Vamos lá? Olha lá pra nossa plantão Tirar Dúvidas, vamos falar então sobre essas questões. Nós estamos falando de quê, gente? Componentes orgânicos das células, especificamente dos nossos carboidratos, os lindíssimos, maravilhosos. O que seria da minha vida, no estresse da minha vida, se não fosse esses carboidratos, menina? Pelo amor de Deus! Pensa que nas mulheres, quando ele tá com aquela TPM maravilhosa, pegar uma fatia de bolo, sabe? Com aquela cobertura de glacê, com aquele recheio maravilhoso. Ai, é uma maravilha! É até melhor do que entrar dentro d'água, né? Pois é, vamos lá. Os carboidratos, as meninas já entendem, né? Os meninos ficam assim, tá bom. Os carboidratos, gente, são substâncias orgânicas fundamentais para a nossa vida. Pois, a partir dessas moléculas que os compõem, os processos metabólicos que geram energia, isso é muito ilegal, processos metabólicos que geram energia são iniciados. Você, caríssimo estudante da mediação tecnológica, não pode esquecer, tá bom? Processos metabólicos, professoras, o que é isso? A gente já falou nas aulas posteriores aí, né? Posteriores, não anteriores. A gente tem a fotossíntese, tem a quimiosíntese, ai, cadê o quezinho? Nós temos a fermentação e nós temos a respiração celular. Lembram? Então, são quatro processos metabólicos. Todos eles vão servir para a produção de energia. Alguns mais, outros menos. O que produz mais energia? Fotossíntese e a extração celular. Tá bom? E os que produzem menos energia? Quimiosíntese e a fermentação. Obedecendo a classificação quanto ao tamanho da molécula, Diga que carboidrato é o maior produto da fotossíntese, gente. De que nós estamos falando? Os vegetais, seres autotróficos, clorofilados, e eles vão produzir um carboidrato. E esse carboidrato é uma equisose. Estamos falando de quem? Da glicose, né, gente? Gente, glicose. E em relação à sua classificação, de acordo com o tamanho, nós vamos ter o menor, né? Que são os monossacarídeos. Uma única molécula de glicose. Tá bom? Perfeitinho? Nós sabemos que a glicose, ela vai ser fonte aí para o processo de respiração celular. Quebrada essa glicose. Nós vamos ter moléculas de piruvato. E aí vocês vão ver mais, porque é um arranjo bioquímico. Muito complexo, tá? Por sinal. Muito complexo, mas que gera energia dentro das nossas células para as nossas atividades, tá bom? Questão de número dois. Carboidrato do tipo polissacarídeo, abundante nos vegetais, e por isso comum na natureza. Hum! Professora, quando falou abundante na natureza, eu pensei em uma. Só que presente nos vegetais já me deixou um pouco. Por isso que eu fiquei meio assim, na dúvida. Mas aí eu continuei a questão e eu já identifiquei. Você é fera, hein, menino? Tá doido? Olha lá. É um polímero de estrutura linear e estabelece ligações de hidrogênio e entre os grupos de hidroxilas presentes. Hidroxila, professora. Tá bom. Os humanos não conseguem digeri-la. Essa capacidade é apresentada por apenas algumas espécies de bactérias, fungos e animais ruminantes. Olha que legal. Então, você já sabe de quem nós estamos falando, né? O texto refere-se ao carboidrato. Ah, tem opção. Letra A, galactose. B, frutose. C, maltose. D, celulose. E, e, glicogênio. Ok. A questão está pedindo um tipo de polissacarídeo. Galactose, frutose e maltose não são polissacarídeos. Eles apenas são constituídos por dois monossacarídeos, né? Então, são olígos, né? Aí a gente vem aqui para a questão D e E, que são polissacarídeos. Agora, quando a questão fala que ele é um polissacarídeo abundante nos vegetais, eu já tenho que descartar a letra E também. Por quê? Porque ela vai estar presente aí nos animais, né? Reserva energética dos animais. E aí a gente está falando de um polissacarídeo estrutural e não de reserva. E também não está relacionado a animais e sim aos vegetais. Então, a gente pode estar falando da letra D, celulose. Tudo bem, galera? Perfeitinho? Então, vamos lá de novo. Esses aqui não são polissacarídeos, são olissacarídeos, né? E aí aqui você tem os dois poli, porém esse aqui de origem animal e esse aqui de origem vegetal. Tudo bem? Um de reserva e um outro de função estrutural. E é justamente o que a questão está pedindo. Vamos para a terceira questão. De acordo com o número de carbonos, os carboidratos são classificados em três tipos. Você lembra? Em relação ao número de carbonos, olha lá. Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula em três grupos. Monossacarídeos, monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Bora lá. Vamos ver onde é que a questão vai me levar, né? Isso está certo? A questão número um? Tá. Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula em três grupos, ok? Mono, oligo e polissacarídeos. Ok. Dois. Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas têm sabor adocicado. Não, né? Dentro das três classificações, mono, deixa eu vir para cá. Dentro das classificações mono, oligo e poli, eu só vou ter nos polissacarídeos a ausência desse sabor adocicado. Não é só adocicado, então já está errado aí a alternativa ou a pronunciado da 2. Três. Os dissacarídeos são constituídos pela união de dois monossacarídeos e seus representantes mais conhecidos são a sacarose, a lactose e a maltose. Ok, né? São dissacarídeos. Quarta. Os glicídios, além de terem função energética, ainda participam como matéria-prima necessária à produção dos ácidos nucleicos. No caso, o RNA e o DNA. Ok. Cinco. O amido é o carboidrato estrutural das plantas. Olha, o amido, ele realmente corresponde às plantas, mas não como fonte estrutural, assim como reserva, né galera? Reserva energética, tá? Não fonte estrutural. As alternativas corretas são, a gente já viu aqui, né? Olha lá. Você tem, vamos lá de novo, a questão 1, a 3, a 4, estão corretas. Então, a alternativa, gabarito aí, letra C, tá bom? A 1, a 3 e a 4 estão corretas. Perfeitinho, galera? Então, vamos continuando aqui. Vamos continuando aqui, questão de número 4. Explique o que está acontecendo na figura abaixo e identifique qual é a classificação do glicídio em questão. Então, a gente tem aqui, ilustrativamente, dois monossacarídeos e são exoses. E tem, no caso, seis carbonos, no caso é uma glicose. Então, são duas moléculas de glicose, tudo bem? E aí, nós temos aqui abaixo uma reação química, onde você vai ter a perda da molécula de água, água, tá vendo? Aqui você tinha a hidroxila aqui, ó, e o OH aqui, o HO. Você tem a liberação de um hidrogênio e de um oxigênio e de outra molécula de hidrogênio, formando a água. E aí, só vai restar o oxigênio ligando essas duas moléculas de glicose. E a essa união, essa ligação química, nós chamamos de ligação glicosídica, tudo bem? Porque se trata da ligação entre duas moléculas de carboidrato ou de glicídios. Tudo bem? Então, você, ao descrever, se você colocou, pelo menos parecido com isso, que você tinha um processo de desidratação, você tem duas moléculas de carboidrato que perderam a água, desidrataram, portanto, e formaram uma ligação à glicosídica. Então, a figura demonstra a ligação entre os dois monossacarídeos pela saída da molécula de água. O carboidrato trata-se, então, de uma reação para a formação de um oligosacarídeo, no caso de sacarídeo, né? Tudo bem, galera? Vamos para a próxima questão e última questão, que é a questão do número 5. Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Eles são encontrados principalmente nos vegetais, sendo considerados o principal produto da fotossíntese. Alguns exemplos de carboidratos são glicogênio, quitina, amido e celulose. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, Essa questão aqui é bem abrangente, né? Ela está caracterizando esses carboidratos como um todo, generalizando, que são essas biomoléculas e elas estão em grande quantidade na natureza. E aí ela vem falando da restrição de um dos grupos, ou de uma das classificações da fotossíntese, né? Quando ela vai falando aqui do glicogênio, da quitina, do amido e celulose, nós estamos falando de quê? Poli... Deixa eu mudar minha canetinha. Eu gosto da azuzinha. Nós estamos falando de polissacarídeos, não é isso? Mas quando ela fala aqui, ó, está presente também nos vegetais, sendo considerados o produto da fotossíntese. Ele está falando também de um outro tipo de carboidrato, que é a glicose, não é isso? Que é um monossacarídeo. Tá bom? Então é uma questão que abrangeu bem legal. Só que ele está querendo saber, por fim, a classificação ou as funções a que se destinam o glicogênio, a quitina, o amido e a celulose. E aí, se eu não me engano, ele vai dar... Ah, é verdade. Vai dar alternativas. Olha lá. Então você tem aí... Deixa eu colocar todas elas e aí a gente vai trabalhar. Presta atenção. Eu vou falar deles e você vai me identificar qual é a alternativa correta aí. Então nós temos aí o glicogênio. O glicogênio é uma reserva energética de quem? Dos animais. Então é uma reserva. Tá bom? Serve como fonte de reserva de energia para os animais. A quitina já tem a função de permitir a estruturação. Então é estrutural. Estrutural está presente e aonde? Na parede celular dos fungos. Vai estar presente no exoesqueleto dos artrópodes. Não é isso? E o amido também vai funcionar como reserva energética. Só que aqui é animal. Tá vendo? Animal. E aqui é vegetal. E aí nós temos a celulose. Também é uma fonte estrutural. Tá bom? Presente aí na parede celular dos vegetais. Então a alternativa correta aí. Reserva. Cadê? Aqui já saiu. E aqui também já saiu. Então aqui na B, na C e na E nós temos reserva. Quitina. Estrutural. Então aqui já saiu também. Então a gente vai ficar entre a C e a E. E aí nós temos a terceira molécula que é também reserva energética. Tá? Então aqui também já saiu a letra E. A nossa alternativa correta. Tudo bem? É isso aí, galerinha. 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 A gente vai finalizando mais uma aula. E eu te espero assim ansiosa, com coração e quentinho. Pra receber vocês no nosso próximo momento. Tá bom? Manda a foto de vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau.